Meus queridos, antes de começar aqui esse vídeo, eu gostaria de avisar vocês que logo após eu fazer esse meu comentário aqui e vou estar soltando aqui na introdução do vídeo um pequeno unboxing aí rapidão que eu fiz de algumas coisas, né, algumas coisas que eu ganhei aí, umas camisas, um moletom que eu ganhei da camisas nostálgicas e só pra lembrar vocês, galera, que aqui na descrição vai estar o link da loja aí também, o meu cupom pra vocês ganharem desconto aí, caso você tá comprando camisas, canecas, nos iPads, enfim, qualquer coisa aí com tema de anime tem muita coisa top lá na loja, então o link é aqui na descrição e meu cupom também, fechou? Então solta o unboxing aí e logo mais o vídeo em questão que é o que interessa também, né, então vamos lá Vamos abrir aqui rapidão pra te ver, era essa peça aqui que eu queria mesmo, cara, e já sei até o que é Camisa ou barra uniforme aí da RPD dos Stars aí, coisa maravilhosa, aquela camisa que o Leon usa no especial 1 do Resident Evil 4, cara Realmente muito top Mais uma camisa muito fodástica aqui de Dragon Ball Super, aqui o Goku no Migate no Goku, olha só, tá muito top essa camisa Mais uma camisa uniforme dessa vez de Naruto e esse aqui é do manto do quarto Hokage, lá o manto do Minato Tá aqui as escritas em japonês aqui atrás, que coisa linda e maravilhosa, cara, mano, muito top, velho, muito top mesmo E é claro, mano, ficou aqui o melhor pro final, velho, um moletom aqui do Naruto no modo Kurama, velho Na moral, mano, olha isso aqui, velho, olha que foda, cara, olha esses raios de luz, olha esses raios de luz Tem sido muito bom de qualidade e sincronia, olha isso, cara Vou deixar aqui na descrição o link das camisas nostálgicas, quem quiser tá comprando camisa, moletom, mousepad, as porra toda Link na descrição e vai tá o cupom de desconto também, gente Valeu, é nóis e velho, vou usar isso aqui agora, mano É o seguinte, gente, hoje é sexta-feira de manhã, são exatamente 8h48 da manhã e eu já gravei os dois vídeos e já editei os dois vídeos de hoje, sexta-feira E agora eu tenho que gravar e editar os três dias de amanhã, sábado, sim, porque fim de semana eu não gravo, né? É maravilhoso, cara, realmente, sexta-feira, que dia maravilhoso essa sexta-feira São galera, saia a dia e tudo beleza? Marlon, Chaves aqui trazendo mais um vídeo pra vocês e é isso aí, hoje é sexta-feira, mas esse vídeo aqui tá saindo sábado, então Hoje é sábado, dia de mod novo aqui no canal e aparentemente, finalmente, consegui um ângulo desse de câmera, né? Apesar de que esse ângulo me deixa mais gordo do que eu já sou, mas enfim, não tem problema, isso são detalhes irrelevantes pra gente Então é o seguinte, hoje aqui eu trago pra vocês mais um mod muito foda, épico e fodástico aqui do Lory Games Sim, cara, já faz muito tempo que eu não trago mod aqui do Lory, né, velho? Mano, já faz muito tempo mesmo que eu não trago mod dele, cara, e esse mod aqui, mano, eu tô esperando que já faz muito Mais muito tempo que é a Beta 5 do Tenkaist 3, do Lory aí, cara, mano, já faz muito tempo que ele tá desenvolvendo esse mod aqui E agora ele terminou e cara, esse mod aqui tá muito lindo, é um dos mods que mais se assemelha ao Tenkaist 4 em vários aspectos Então, cara, esse mod aqui é o mais limpo que a gente tem, um dos mais limpos que a gente tem até agora E também que tem imagens, músicas bonitinhas, mapas legais, enfim, tá tudo muito épico aqui Eu só ainda não joguei, então não sei se tem barra verde ou barra azul, que eu não tô muito bem lembrado Mas a gente vai ver agora aqui nesse vídeo, então não esqueça que a meta, cara, são 10 mil fucking likes pra mod de novo Então vamos lá, game na tela, e olha só, cara, o Goku vem de logo no começo, como sempre, né, Goku, e vem de logo no começo do mod Então, cara, olha aqui, mano, essas imagens, esses sprites aqui estão todos muito bonitos, bem recortados Sem aquele pixel bagunçado, sem aquele pixel feio, e claro, né, bem mais parecido com o Tenkaist 3 Raiz, né Temos aqui imagens realmente assim, mais conservadas do jogo original, ok? Então, vamos lá E aqui, cara, praticamente não vai ter quase que anomalia nenhuma, ok? Aqui tá tudo de acordo com o jogo original mesmo, e também o anime, fechou? Então, enfim, vocês vão ver aqui no decorrer, aqui, desse mod, ok? Galera, na moral, mano, esse mod aqui tá no mínimo épico pra caramba E, cara, se ele tiver barra verde, vai ser ótimo pra fazer multiplayer com o Eloy, cara Porque, multiplayer com barra azul, gente, é sempre um saco, cara Sinceramente, é sempre um saco fazer multiplayer com barra azul, né Então temos aqui o Bardock e a Jina, a mãe do Goku, né Que bom que ele lembrou de colocar Aqui o Tarlys, o Raditz, o Nappa, o Vegeta explorador, né Aqui o Rei Vegeta, aqui o Janneba Mano, eu não sei quem é, não vou nem falar Borjek, Broly, Android 13, Slug E aqui o Goku do filme do Slug Que é onde ele tava com tanto poder que os caras remeteram ao Super Saiyajin Claro que não tinha nada a ver, não chegava nem perto do Super Saiyajin 1 padrão Mas ali o Goku tava muito putasso de balalaia, cara Então tem aqui o Freeza, o Cooler, o Meta Cooler e o Taguma, cara Não consigo falar o nome desse cara, não consigo O Cell, todas as suas formas sem anomalias, né Android 16 e Android 21, ok Tapion, Paikun Han, o nosso querido... Mano, eu esqueci o nome Vamos apenas chamar de Supremo Senhor Kaiô, né Porque eu sou um fã pose de Dragon Ball Como vocês já sabem aí, né Ok, aqui Majin Buu A nossa Piabinha aqui, o Kiabinha que tá com suas duas transformações O Frost, o Botamo, o Rito, a Kaylee, né Olha só, o Lory embutiu aqui, né Colocou a Kefla Tanto na Kaylee, como também aqui na Caulifla, ok Só pra deixar claro aqui pra vocês, ok Que a Kefla, 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 enfim Tudo aqui bonitinho Ok Aqui o Goku com a gente superior Incompleto e completo aqui no full, né Então tá bem top isso aqui Bergamo, o Tranks, o futuro aqui, né Bem top Vegito também com as suas transformações E aqui o Zamazoo O Zamazoo de novo aqui, ó Tem o Zamazoo E o Goku Black aqui também Cara, esses sprites estão bem bonitos, cara Eu gosto muito desses sprites aqui E eu fechei o jogo Aí eu tô tão animado pra mostrar o mod pra vocês Que eu acabo fazendo essas loucuras aqui Aqui o Jiren, né Jiren full power, Jiren base O topo Também aqui, tem também aqui o topo E aqui o Dispo E aqui a galerinha Aqui a tropa do 11º Universo E os Picolus do 6º Universo também, né E aqui os deuses da destruição Eu desse cara, não vou nem falar Beleza, aqui tem os deuses da destruição Tá todo mundo aqui, não tá faltando ninguém Aqui o Zeno E também aqui os Anjos, né Tudo aqui bonitinho e organizado E aqui a galerinha do GT Inclusive também a fusão aqui do Godita, né Então tá tudo aqui, ó O Goten também, ó Cara, tá muito top isso aqui, cara Tá muito foda Aqui a Pan Aqui o Goku, né Tudo certinho E mais personagens aqui do Dragon Ball GT, né Só pra deixar claro aqui pra vocês Ok Tudo aqui Inclusive colocaram aqui também a Bra do Multiverso, né Aqui só pra vocês ficarem sabendo Fechou? E aqui alguns personagens do Dragon Ball Heroes E também do Dragon Ball Xenovest, né Tá tudo aqui Beleza Pra vocês que gostam de Heroes e Xenovest Tá tudo aqui também Fechou? E bom rapaziada Eu creio que basicamente seja isso Esse aqui é o nosso mod do Lord Games atualizado, ok Então Agora Ele vai estar fazendo aqui uma batalha Pra testar Esse mod Fechou? Então Vamos pegar aqui o Goku No instante superior Padrão Z na forma base E o Vegeta aqui também Esse Super Saiyajin Blue Só que eu vou pegar Os Super Saiyajin Blue mais fracos dele, né Não vai entrar em detalhes, ok E bom Vamos lutar aqui contra quem? Deixa eu ver Eu quero colocar Android 21 Eu quero ver como é que tá a skin dela Vamos colocar também Deixa eu ver É... Vamos colocar o Dini como sempre, né E vamos colocar pra fazer... Eu acho que 2x2 já tá bom, né Já tá bom 2x2, então Vamos lá E eu quero lutar Deixa eu ver Algum mapa Cara, eu acho que a gente nunca... Mano, a gente nunca A gente nunca luta nesse mapa aqui da torre, né Então vamos lá Gente, eu tenho muitos problemas com esse meu foco da câmera, cara Porque por algum motivo a minha câmera adora focar o microfone, velho Me focar que é bom Nada, não é câmera Olha que skin, velho Não, na moral, velho Olha que skin, mano Ô, louco, mano Essa skin tá muito bonita, velho Aí, Lore Na moral, velho Tá de parabéns por essa skin aqui, cara Mano, essa skin tá muito linda, velho Ô, louco, mano Olha... O gráfico tá muito top, cara E barra verde, né Muito obrigado pela barra verde Já tô até mais feliz Tá bom, mas chega de apanhar, né Já apanhou demais aqui Opa, corte a break Opa, boost break Eu já gosto desse Goku aqui E ele bate muito rápido, cara Eu acho que é pra fazer 100 hits aqui, tranquilaço Eu vou até tentar fazer aqui, ó Vamos lá Ô, louco, levei Ô, louco Bom, vamos deixar os 100 hits pra depois Vamos ver aqui o especial mais forte desse Goku Kamehameha instantâneo Ele devia ter transportado Vocês não acham? Será que essa é a impressão minha? Meteor explosivo Beleza Kamehameha Essa aura charge Ele também tá muito Essa aura dele também tá muito top Ah Vamos ver aqui essa skin Olha só Tá muito legal, velho Eu curti essa skin aqui também Foi o especial mais poderoso dele Vamos ver Kamehameha A mesma coisa Mesma coisa Vamos apenas dizer que tá mais forte, né Kamehameha É, vamos só dizer que tá mais forte mesmo Pegada tigre Boa Então, cara Esse Goku aqui, mano Tá muito top, velho Eu gostei Gostei pra caramba Realmente tá muito foda, velho Muito top, cara Esse Goku aqui tá uma uva, mano Pegou o Jiren aí, né Vamos colocar então o Vegeta Super Calico Caligan, né Isso aqui eu já Isso aqui já era imaginado Ai Levei Beleza Calma aí Gira, hein Eu adoro quando os caras preservam o combo do Vegeta, cara Porque o combo do Vegeta é um dos melhores, mano Um dos melhores mesmo E esse golpe do Tarly Muito bem colocado também Pra quem não sabe Esse é o especial do baixo triângulo do Tarly Ok Vamos transformar aqui então Beleza É, deixa eu ver Final Flash Boa Eu presumo que no baixo triângulo Seja um Final Flash com Full Power Quero ver Beleza Vai pegá-lo, Tigre E Na verdade É Ô louco, velho Ele fez aquele especial que o Majin Vegeta faz Só que sem perder HP pelo que eu tô vendo É, cara Realmente Diferente Eu juro pra vocês Eu não esperava por isso, ó Não esperava por isso Eu não esperava por algo desse tipo aqui, gente Realmente eu fiquei surpreso aqui Ô louco O Jiren adora ser o Maioral, né Jiren Cara Tá muito ofensivo, hein Jiren Na moral, cara Ô louco O Jiren tá muito ofensivo agora Beleza, então Mano Tá muito rápido Beleza Ah, não queria ter feito isso Vai pegar o Tigre Costinha Reverdita, cara Reverdita Eu adoro essas referências, cara Rei Vegeta Boa Ah, não consegui pegar tempo Pegá-lo Chega perto aqui, Jiren Uma bolinha de energia Então, rapaziada Basicamente Esse aqui é o novo mod Do Lorde Ganser Se vocês tenham gostado Links na descrição Vai pra baixar o mod Também, é claro Se inscreve no canal dele E é claro, mano Todos os créditos pra ele aqui Link na descrição Beleza? Vou ficar por aqui Valeu Até o próximo vídeo Tamo junto aí E tchau 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 Tchau